Quero, através desta canção, te pedir, ó Deus, todo o teu perdão E te dizer que você me ensinou o que é o amor O que é o amor, o que é o amor Desprezo, ilusões, o mundo me ensinou Mas não me mostrou, não, não Onde estava a paz e na decepção Abri meu coração, revi na cruz Sofrimento e amor por mim se entregou E eu disse mundo, nunca mais Não te quero mais Nada vai nos separar deste amor Deste amor que mudou o meu coração E que me faz dizer Que não existe amor como você Jesus Valeu